Olá, eu sou o Leonardo e você é um peixe. Quer dizer, mais ou menos. Você provavelmente não vive na água, não tem guelras ou barbatanas, mas certamente é um peixe. Só que não tem muito a ver com a sua aparência física, mas sim com a história evolutiva e como classificamos as espécies. Então, o que faz de um peixe, um peixe? Bom, os animais costumavam ser agrupados com base em características físicas em comum, mas essa estratégia tradicional de agrupar animais surgiu muito antes de termos conhecimento da evolução. Foi ela quem revelou que todos os animais são relacionados por ancestralidade, e quanto mais recente for esse ancestral em comum, mais próximos eles são. Às vezes animais que parecem muito semelhantes são, na verdade, muito distantes. Então, hoje, os cientistas nomeiam grupos de espécies usando clados que levam em conta ou parentesco evolucionário. Um clado é um agrupamento que inclui um ancestral comum e todos os descendentes desse ancestral. Uma maneira fácil de identificar um clado é cortar um ramo da árvore da vida, mas apenas um. Todas as espécies que caírem formarão um clado. E todas as espécies dentro desse clado estão mais relacionadas entre si do que com qualquer espécie fora desse clado. Por exemplo, vamos ver a seção dos hominídeos. Poderíamos cortar aqui e ter um clado para humanos e chimpanzés. Isso nos mostra que estamos mais relacionados aos chimpanzés do que aos gorilas, porque os gorilas são deixados de fora. Mas também podemos subir um pouco e fazer um corte que inclua os gorilas. Este é um clado maior, e nos mostra que estamos mais próximos dos chimpanzés e dos gorilas do que dos orangotangos. Então, toda árvore filogenética é, na verdade, um clado de clados de clados de clados, e assim por diante, até as pontas. Para descobrir como somos relacionados com os peixes, vamos escolher dois animais que atualmente chamamos de peixe. Um peixe dourado e um tubarão. E vamos observar como eles estão relacionados uns aos outros. Agora vamos usar nossa estratégia cladística e ver se podemos cortar um clado de peixes. Para incluir essas duas espécies, precisaremos cortar a árvore aqui, no galho natus tomata. Agora vamos procurar os seres humanos na árvore e ver onde estamos. Olha só! Estamos no mesmo clado de peixinhos dourados e tubarões, porque não há como separar humanos de todos os peixes sem fazer mais do que um corte. Se quiséssemos agrupar todos os animais que atualmente chamamos de peixes juntos sob um esquema de nomeação cladística, os humanos, e de fato todos os mamíferos, também precisariam fazer parte desse grupo. Então, tem algo errado a dizer que o peixe dourado e os tubarões são peixes, mas humanos não são? Não. Isso significa apenas que a categoria não é um clado, e em algumas circunstâncias pode ser até bem útil. Se você pensar bem sobre isso, essa associação tradicional da palavra peixe com guerras, nadadeiras e água acaba escondendo uma verdade interessante. Embora peixinhos dourados sejam relacionados a tubarões, eles são, na verdade, bem mais relacionados aos seres humanos. Então, se você falar por aí que é um peixe e ninguém entender, diga que você nada de maneira cladística. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva, e até a próxima!